Um caminho que muda a realidade de muitos. Ninguém pode medir o tamanho dos sonhos que existem dentro dessas cases. Instrumentos que levam meninas e meninos para longe, para um lugar onde as dificuldades não passam do aprendizado em tirar sons do violão. Essa é a orquestra de violões que faz parte do projeto Música na Rede, uma parceria da FAMIS, SEDU e FAPES. São mais de 3 mil alunos atendidos em 65 escolas estaduais espalhadas em várias regiões do estado. Evelyn já tinha tido contato com o violão. Teve que parar as aulas ainda no início porque a família não tinha condições de pagar. No projeto encontrou um lar, um ambiente tão acolhedor que a faz sonhar alto em relação ao aprendizado musical que recebe aqui. É entrar na Faculdade de Música do Espírito Santo a FAMIS. Que esse projeto despertou um interesse muito grande por esse instrumento para mim e por vários. Moisés nunca tinha tocado violão. Há dois anos entrou na orquestra e se apaixonou pelo instrumento. Aprender música na escola é um motivo a mais para se dedicar aos estudos. Se a escola não tivesse projeto, ia ser como? Eu ia vir mesmo assim, mas eu ia ficar com o tédio. O que você mais gosta aqui do projeto do violão? É, músicas bem rápidas. A arte de ensinar a tocar um instrumento requer vocação, atenção ao aluno. E aqui o desafio é dobrado, aliás, multiplicado. São níveis diferentes de capacidade com instrumento, da própria dedicação de cada aluno. Então, durante a aula tem que manejar tudo isso. A iniciativa começou com a ajuda da Alfândega. Em 2012, mais de 500 violões foram apreendidos e doados para a Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMIS, que criou o projeto. Os alunos que se destacam nas aulas musicais nas escolas participam de um processo seletivo para integrar uma das três orquestras referências. Os aprovados recebem uma bolsa para incentivar os estudos. Eles tocam em eventos, em festivais, tocaram no Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins. Vão tocar no Rio de Janeiro, em julho, na principal série hoje de violões no Brasil. E se apresentam também em eventos institucionais do governo. De cordas esticadas em um pedaço de madeira moldado em instrumento musical, nascem notas que acalentam, ensinam, transformam. Projeto cultural e de vida. Tem gente que diz que toca músicas para o avô ouvir, gente que toca na igreja, gente que disse para mim que já fez aula fora daqui, mas não conseguiu aprender, que aqui aprendeu. São muitas vantagens que eu vejo nos meninos aí. Legenda por Sônia Ruberti